Boa tarde, me chamo Tamires e vou apresentar o trabalho intitulado A relevância de fatores genéticos na infecção crônica pelo vírus hepatite C. Esse trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Investigação Médica em Hepatologia por Vírus, o LIM 47, do HC. A hepatite C crônica é caracterizada por um processo inflamatório persistente. Estima-se que 71 milhões de pessoas no mundo todo têm a hepatite C crônica e dentre esses, um número significativo desses pacientes podem desenvolver cirrose e ou hepatocarcinoma. Já foram descritos fatores do vírus e do hospedeiro que influenciam a evolução dessa doença. Dentre os fatores do hospedeiro, os fatores metabólicos influenciam na progressão para a fibrose. Dentre esses fatores metabólicos, destaca-se a presença de resistência à insulina, diabetes mellitus, esteatose hepática e obesidade. Foi observada uma prevalência de cerca de 60% dos pacientes com hepatite C crônica que eles possuem resistência à insulina. E dentre esses pacientes com hepatite C crônica, foi observada uma prevalência de cerca de 40% de estetose hepática. A MTTP é a proteína de transferência de triglicerídeo microsomal. A função dessa proteína está relacionada com montagem e secreção de lipoproteínas com TNAPOB, especialmente triglicerídeos e VLDL. Foram identificados recentemente alguns polimorfismos funcionais nesse gene que estão relacionados com alterações na concentração de lipídios no desenvolvimento de estetose hepática e o aumento de risco de doenças cardiovasculares. Assim, o objetivo desse trabalho é investigar se há associação entre os polimorfismos 164TC400ATH297Q, todos no gene MTTP, com os níveis plasmáticos de insulina e lipídios e a estetose hepática em pacientes com hepatite C crônica. Para isso, foram analisados 236 pacientes com hepatite C crônica, todos atendidos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Foi feita para a genotipagem dos polimorfismos, foi feita a extração e purificação do DNA utilizando um kit comercial e depois foi feita a técnica de PCR e RFLP para detectar esses polimorfismos. Foi também realizada a análise do equilíbrio de Hard-Winberg pelo teste Q-quadrado. As análises estatísticas foram realizadas no software IBM SPSS. Foi verificada a associação das características dos pacientes segundo o genótipo de CAD e SNIP, com os três diferentes modelos genéticos estudados por meio de teste Q-quadrado, teste da razão de verossimilhança ou teste exatos de Fischer. Também foram realizados testes bivariados e multivariados para determinar, em conjunto com o genótipo dos SNIPs, quais características influenciam a presença da esteatose. Essas duas tabelas mostram os resultados dos 236 pacientes incluídos no estudo. A maioria de sexo feminino, 56,4%, a idade média foi de 55,5% e a MC média de 26,6%. Essas são algumas comorbidades que os pacientes incluídos no estudo apresentavam. Dentre elas, a hipertensão arterial foi a que teve maior prevalência. Em relação às características do vírus, o genótipo mais prevalente foi o genótipo 1, seguido do genótipo 3. E em relação à carga viral, a maioria dos pacientes apresentavam uma carga viral considerada elevada. Essa outra tabela mostra a distribuição dos pacientes segundo as características anatomopatológicas encontradas no fragmento hepático. 47% dos pacientes incluídos não apresentavam esteatose. Porém, 53% desses pacientes apresentavam algum grau de esteatose hepática. A grande maioria dos pacientes apresentavam algum grau de fibrose hepática, assim como a grande maioria apresentava algum grau de atividade inflamatória. E 93% dos pacientes não apresentavam siderose. Essas figuras mostram os perfis genotípicos encontrados nos três SNPs estudados. Foram encontrados os três genótipos nos três SNPs. O homozigoto normal, o heterozigoto e o homozigoto mutado. Esse gráfico mostra a frequência genotípica encontrada em cada um dos três SNPs estudados. Em relação ao SNP 164, foi observada uma maior prevalência do genótipo homozigoto normal. E em relação ao SNP 400 AT e H297Q, foi encontrada uma maior prevalência do heterozigoto. A distribuição do genótipo dos três SNPs estão em equilíbrio de Hardwinberg. Esse gráfico mostra a porcentagem de indivíduos que apresentam elevações nos níveis de insulina e o genótipo. No caso, aqui é do genótipo do SNP 164TC. Então, esse SNP foi associado com elevações nos níveis de insulina em três diferentes modelos genéticos estudados. No modelo codominante, no modelo dominante e no modelo recessivo. Vale lembrar que foi o alelo mutado que foi associado com elevações nos níveis de insulina. Em relação ao SNP 400 AT, não foi observada uma associação do alelo mutado desse SNP com alteração nos níveis de insulina. E em relação ao SNP H297Q, foi observada uma associação do alelo mutado com elevações nos níveis de insulina somente no modelo genético dominante. Nenhum desses três SNPs estudados apresentaram associação com os níveis séricos de triglicerídeos, colesterol total e frações. Foi também realizada uma análise para avaliar se os três SNPs isoladamente foram associados com os diferentes graus de fibrose hepática nos três diferentes modelos genéticos estudados e eles não apresentaram associação significativa. Assim como também não foram associados com os diferentes graus de estetose hepática, quando analisados isoladamente. Como eu disse anteriormente, foi feita uma análise bivariada e depois uma multivariada para avaliar quais fatores que influenciam a presença da estetose hepática em conjunto com o SNP. Em relação ao polimorfismo 164TC, foi observada uma prevalência, uma presença, que a presença do alelo mutado desse polimorfismo mais a presença do genótipo 3 do vírus influencia a presença de estetose hepática nos pacientes com hepatite C crônica. Assim como também foi observado que a presença do alelo mutado desse SNP, mais elevações nos níveis de gama GT também influencia a presença de estetose hepática. Em relação ao polimorfismo 400AT, foi observada que a presença do alelo mutado desse SNP, mais a presença do genótipo 3 do vírus também influencia a presença de estetose hepática nos pacientes com hepatite C crônica. Entretanto, o SNP H297Q, nós não observamos nenhuma associação significativa na análise multivariada entre o SNP e os fatores do hospedeiro. Concluímos que polimorfismos no gene MTTP apresentaram ter implicações nos níveis de insulina. A interação observada entre os SNPs e o genótipo 3 do HCV sugere que fatores hospedeiros associados a fatores virais podem aumentar o risco de desenvolver estetose em pacientes com hepatite C crônica e, com base nesses achados, a associação do vírus com fatores genéticos do hospedeiro poderia influenciar o desenvolvimento de comorbidades relacionadas à hepatite C, como a resistência à insulina e a estetose hepática. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Obrigado.